E aí, galera? Eu, Anny Xavier, na área. Tudo bem com vocês? Galera, não deixem de se inscrever no canal pra não perder nenhuma notificação minha, galera. E também, ó, dá aquele like, sapequinha, porque é bem importante pro canal. Porque o YouTube vai entender que vocês estão curtindo o canal, galera. Sim! Toda semana eu tô postando um vídeo aí pra vocês com dicas importantes. Então, ó, chega de enrolação e vamos para o vídeo! Vamos lá, galera. Tô com a tela do meu telefone aqui já aberta já. Vamos clicar no aplicativo aqui, ó, 99, tá bom? Vamos clicar nesse aplicativo, que é o de motorista. Abriu a minha tela aí. Tem a minha fotinha ali em cima, ao lado esquerdo. Tem a carteira aqui mostrando, né? Instalar a câmera. Essa aqui é quando eles dão uma opção pra você instalar a câmera justamente no teu telefone lá, né? Que vai estar compactada junto com o carro, que vai ter uma camerazinha pra gravar as coisas que estão acontecendo. O passageiro quer entrar, aquela coisa toda. Aqui, galera... É a carteira, né? Como eu falei. Se você clicar nela... Vamos clicar nela aqui. Aqui mostra o ganhos, tá, galera? Da semana. Você bota uma meta aqui que você quer fazer. A meta semanal. O saldo. O saldo do dia. Quanto que tu ganhou no dia. Aqui é o cartão, galera. Quanto que você tem no teu cartão da 99. Tem o cartão da 99 e você pode cadastrar outros bancos também. O cartão da 99 você consegue transferir no mesmo dia. Fez 30 reais, um exemplo. Você clica lá, transferir. Menos de 20 minutos vai cair no teu cartão. Você já pode até usar. Também tem esse aqui. Que é o cartão que você cadastra lá. Que é o de conta bancária. Tá? Você vai pedir um cartão lá. Só que esse demora. Semana a semana cai. Não sei muito essa informação aqui desse cartão não, galera. Mas vou procurar saber. Se vocês quiserem, deixa aí na descrição. Como é que funciona o pagamento. De quanto tempo cai. O cartão da 99 é menos de 20 minutos. Já cai na conta. Já a conta bancária. Se eu não me engano, galera. É uma semana para cair. Você roda um exemplo. Segunda a sexta. Vai cair na outra segunda. Sabe como é que é? Mais ou menos assim. Isso aqui é os gastos. Referente a valor, dinheiro. De quanto você vai ganhar. Se você clicar na fotinho. Tá vendo? Vou clicar na minha fotinho aqui, galera. Vou clicar na minha fotinho. Cliquei na minha foto. Aqui tá. Isso aqui, taxa de aceitação. É quantas chamadas, na verdade. Quantas chamadas você aceitou aí. Aí eles fazem uma porcentagem. Taxa de desempenho também. Como é que você tá indo no aplicativo. E avaliação. A minha avaliação aqui, galera. 4,98. Pra o passageiro, mostra já 5 estrelas. Então, assim. Pra manter essa média, você tem que andar com carro limpo. Agora poder mear álcool. Gel tem que ter. O meu carro tem película. Andar com máscara. Então, são muitas coisas que o próprio passageiro vai te avaliando pra te dar 5 estrelas. Né? Então, se você fizer as coisas direitinho, vocês conseguem. Isso aqui, ó. Notificações. Galera, vamos lá no notificações. Aqui, ó. Notificações. Aí. Vamos clicar nela. Isso aqui é a mensagem que quando você acaba de fazer uma corrida, vem pra você automaticamente. Quando o passageiro pagou X valor, já vai cair aí no seu cartão pra você, já descontada do dinheiro lá do aplicativo, né? Porque cada porcentagem de cada viagem, né? Eles descontam na hora e vem já o seu. Desse dinheiro aqui já é seu, da viagem. Ele não vai descontar mais nada. Se ele tivesse que descontar, já descontou, né? Então, não descontar mais nada. Todo dinheiro que cair, vindo a mensagem aqui, é o dinheiro que vai pra sua conta. Tá, galera? Já faz o desconto. Já vai bruto pra você. Central de ajuda, galera. Isso aqui é pra quem tá com dúvida. Aí vai entrar lá. Aí ele vai falar aqui, ah, o que você quer? Sobre o aplicativo, tal. Rejeitar a corrida. Excelamento de corrida. Então, são coisas que você tiver com dúvida. Ele vai te ajudar. A central do aplicativo. Aqui...